Aposentados e pensionistas do INSS recebem a notícia mais importante do ano de 2023 agora. No dia de hoje acaba de sair as informações a respeito da suspensão dos empréstimos consignados aprovada para quem é aposentado ou pensionista do Instituto Nacional do Seguro Social. Sejam muito bem-vindos, uma live muito importante. A gente acaba de receber aqui as últimas informações acerca da suspensão dos empréstimos consignados para aposentados e pensionistas. Não é para todo mundo que essa medida vai estar valendo. Eu vou trazer essa informação completa com todos os detalhes para você que é ou aposentado ou pensionista do INSS. Quem é beneficiário do BPC, por exemplo, sabe que os empréstimos tiveram a retomada, voltaram a ser disponibilizados pelos bancos e instituições financeiras. E agora nós temos uma novidade para quem é ou aposentado ou pensionista. Então presta muita atenção que eu vou trazer essa informação com todos os detalhes. Você é aposentado e não sabe se deve ou não contratar um empréstimo consignado? Você é aposentado ou quer até suspender o seu pagamento? Como vai funcionar essa suspensão que foi decretada agora? Eu vou trazer com todas as informações. Este boletim informativo está recheado de notícia importantíssima. Então fica comigo até o final porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender porque eu vou trazer todas as explicações sobre essa nova suspensão que está acontecendo agora nos empréstimos consignados do INSS. Então sejam muito bem-vindos, amigos e amigas, para mais um boletim informativo aqui hoje no nosso canal. Um boletim, como vocês já puderam perceber, muito importante, com informações importantíssimas de utilidade pública porque acaba de sair no dia de hoje as últimas informações sobre essa suspensão. Eu quero mandar um abraço aqui para a Ana Matos, pensionista de São Paulo, que está me acompanhando, Wanda Farias de Vitória no Espírito Santo e também para a Maria Célia, pensionista. Ela comentou aqui, bom dia, sou pensionista do INSS. Muito obrigado pela presença de vocês. Um grande abraço para todos. Quem ainda não participou aqui nos comentários, já deixa aí o seu nome, sua cidade, seu estado, de onde que me acompanha, que na próxima live eu vou mandar um abraço então para todo mundo que participar, tá ok? Vamos começar com as informações, mas antes, é claro, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para receber informações do INSS todos os dias. Pessoal, para vocês terem noção, mais de 50% do pessoal que assiste o nosso canal aqui não está inscrito, então já aproveita, se inscreva agora mesmo, ative as notificações de graça, você não paga nada por isso e recebe informações todos os dias, tá bom? Olha só o que está acontecendo agora a respeito da suspensão dos consignados. A Justiça do Brasil está proibindo bancos e instituições financeiras de liberar empréstimo consignado. O que está acontecendo? Que proibição é essa? Quem que vai ser afetado com isso? Presta muita atenção que a gente vai entender um pouquinho melhor a partir desse momento, né? Põe na tela aí, editor. Esta opção de crédito oferece segurança e comodidade aos aposentados e pensionistas do INSS. Isso se deve ao fato de que o empréstimo consignado é descontado diretamente do benefício e apresenta taxas de juros mais atrativas. Porém, muitos beneficiários acabam se atolando em dívidas ao aderir a esse tipo de empréstimo. Diante disso, o judiciário determinou que os bancos não podem cobrar empréstimos consignados de aposentados e pensionistas que estejam excessivamente endividados. Vale destacar que muitos estão comprometendo até 45% dos seus rendimentos nos empréstimos consignados. O advogado Márcio Mello, pessoal, ele moveu uma ação na justiça argumentando que a dívida dos aposentados e dos pensionistas com relação aos empréstimos consignados estava muito alta. Nesse sentido, então, o advogado conseguiu medidas para evitar grandes descontos na conta dos aposentados. Eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Em resumo, o presidente Lula ratificou um decreto elevando o valor do mínimo existencial de R$ 313,00 para R$ 600,00. O que esses R$ 600,00 fazem, então? Esse montante, pessoal, de R$ 600,00 representa o valor essencial para cobrir gastos básicos como água, eletricidade, comida. Além disso, esse valor é juridicamente protegido em situações de superendividamento. Ou seja, o que nós temos aqui? Até um tempo atrás, quem tinha descontos no seu benefício e acabava ficando com apenas R$ 313,00 ou menos por mês, era considerado um superendividado. Agora, quem fica com R$ 600,00 por mês ou menos do que isso já é considerado superendividado e o banco não pode mais descontar o empréstimo consignado desse aposentado e desse pensionista. Então, a medida foi publicada no Diário Oficial da União e a Justiça Federal proibiu os descontos, aliás, proibiu os bancos de descontar mais de 45% do salário em consignado para aposentados e pensionistas. Ou seja, se sobrar menos do que isso, você estará protegido pela Justiça. Nessa circunstância, se o beneficiário ganha menos de R$ 600,00, sobra menos de R$ 600,00 e possui um empréstimo consignado, ele tem o direito de interromper o pagamento ou até mesmo anular o empréstimo. Caso você enfrente dificuldades nesse processo, é recomendado buscar um advogado confiável para te auxiliar na resolução do seu problema. Caso está sobrando menos de R$ 600,00, que é o equivalente ao mínimo existencial, você pode estar até mesmo suspendendo o seu consignado conforme a informação que nós temos aqui. O que é a lei do superendividamento? E daqui a pouquinho nós vamos falar aqui sobre os empréstimos consignados. A lei do superendividamento procura garantir que as pessoas tenham o mínimo de subsistência com esses R$ 600,00 e não fiquem sobrecarregadas com o pagamento de empréstimo consignado. Ou seja, se você contrata um crédito consignado, mas para pagar você precisa retirar do seu alimento diário ou mesmo de outro item fundamental, ele deixa de ser devido. Ou seja, você está deixando de comer, de se alimentar para pagar o seu empréstimo consignado. Isso com certeza não é saudável. Isso vai acarretar em muitos problemas, tanto físicos para você, quanto mental também e quanto financeiro. Principalmente o financeiro aí, você vai acabar se endividando muito. Então, nessa questão, o empréstimo consignado, ele é um aliado ou um problema na vida dos aposentados? E aqui vai uma reflexão muito importante para você que é aposentado, para você que é pensionista. Presta atenção aqui e põe na tela, editor. Após toda a discussão apresentada, você pode estar em dúvida se o empréstimo consignado, então, ele atua como um parceiro ou um obstáculo na vida dos aposentados. Contudo, a resposta a essa questão é influenciada por diversos fatores. Em resumo, a decisão é influenciada pelo local onde o empréstimo consignado é adquirido, bem como pela situação financeira do aposentado, isto é, uma condição financeira desbalanceada e a escolha de um banco que não tem o bem-estar financeiro dos aposentados como prioridade podem resultar em grandes desvantagens. A recomendação, pessoal, é que antes de você pensar em solicitar um empréstimo consignado, tenha uma visão clara da sua vida financeira e também conheça bem a instituição em que você vai fazer a solicitação do seu empréstimo consignado. Por um lado, os empréstimos podem sim ser um aliado, um grande aliado dos aposentados, afinal de contas, temos as taxas mais baratas do mercado de empréstimos, pessoal, como vocês sabem, mas, por outro lado, o aposentado que não tem o controle financeiro pode sim ser um problema. Então, o aposentado vai contratando empréstimos para pagar empréstimos e isso não é saudável, isso vai acarretar em uma dívida muito grande, vai fazendo a bola de neve das dívidas. Aí, quando o aposentado vê, ele não tem mais dinheiro para comer, ele não tem mais dinheiro para pagar as contas da casa, ele só precisa fazer outro empréstimo para pagar todos os outros empréstimos que ele tem contratado. Então, isso é muito perigoso. Então, o empréstimo consignado, ele é uma medida, sim, que é um aliado do aposentado por ter taxas mais baratas e por disponibilizar um dinheiro mais rápido, porém, por outro lado, se for feito sem o devido pensamento, a devida análise, o devido estudo, ele pode sim ser um problema na vida dos aposentados. E o meu intuito aqui, o meu trabalho é sempre ajudar você que é aposentado, você que é pensionista do INSS, trazendo essas informações aqui para deixar você ciente do que pode acontecer e essa informação aí que realmente foi boa, né? Digamos que uma segurança que a justiça está dando agora para esses aposentados e pensionistas que dependem dos 600 reais como lei do superendividamento, né? Como um montante essencial para cobrir os gastos básicos, como comer, tomar água, enfim, ter luz em casa. Isso é o básico que as pessoas precisam ter. Abaixo desse valor, os bancos já estão proibidos de descontar empréstimos consignados e como a gente acompanha aí, se você é um aposentado e está sobrando menos de 600 reais por mês por conta dos descontos do seu empréstimo consignado, você pode estar aí buscando um advogado confiável para auxiliar na resolução desse seu caso e até mesmo, quem sabe, anular o pagamento do seu empréstimo, tá? Comenta aqui o que você achou dessa informação, se você sabia dessa notícia, se você gostou aqui do nosso canal, não se esqueça de se inscrever, de compartilhar esse vídeo também com seus amigos. Eu agradeço muito a sua presença, muito obrigado por estar aqui comigo em mais um Boletim Informativo. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e nos vemos na próxima live. Tchau, tchau!